E aí rapaziada, mais um vídeo, bom galera, a gente tá aqui num crescimento absurdo Eu já peço que vocês deixem um like logo no início do vídeo E quem ainda não for inscrito, se inscreve agora que tamo porra Eu acho que é hoje mesmo, se você se inscrever a gente vai chegar no milhão e quatrocentos mil Então bora Cara, no vídeo de hoje eu tô muito mais muito assustado Porque geralmente eu não recebia nada no correio E quando eu comecei a receber essas gemas, várias coisas estão sendo enviadas Várias cartinhas e várias coisas que eu já li E mano, um inscrito de São Paulo que eu conheci na BGS Deixa eu dar até pra ver aqui, ó, não vou mostrar Ó, o cordãozinho da BGS veio junto com quem ele me enviou Ele me enviou uma parada que eu achei, meu Deus, olha o ponto que o canal chegou Que parada irada, porque até então eu nunca recebia nada E quando eu recebia aquelas gemas, parece que o pessoal indoidou O pessoal indoidou, ficou tudo louco Bom, eu sei que vocês estão aí louco pra ver Então vamos mostrar agora Olha isso, cara Não, com o cordão da BGS Vou botar aqui Vou botar aqui Cara, eu já virei amigo de muitos inscritos E eu acho isso irado Tipo, o pessoal do YouTube Não tem como conversar com o pessoal do YouTube Já que não tem foto de perfil Não tem nada, não tem nem nome Praticamente nas vezes nos comentários E no Instagram eu respondo muita gente Eu queria poder responder todo mundo Mas não tem como Geralmente lá, cara, eu recebo uma mensagem por minuto Ou menos, cara O pessoal manda muita mensagem lá Mas eu tento responder a maior parte E a maior parte que eu consigo Bom, se não me segue no Instagram ainda Segue agora E nesse ovo, cara Que o Victor mandou Cara, eu já quero te mandar um salto É foda, Victor É foda Tamo junto sempre, mano Ele me falou que era um ovo especial Então eu quero abrir esse ovo Pra ver o que tem dentro, ó Pela mágica da edição Eu vou dar um toquezinho assim, ó Pim E o ovo já vai ficar sem essa embalagem Vamos lá 1, 2, 3 e... Cara E ó, a mágica da edição é perfeita Tamo aqui com o nosso ovo Quem já reconheceu o ovo Deixa nos comentários É um ovo famoso Um ovo famoso Cara Ih, veio todo amassado Maldito correio Cara Olha aqui Não sei se vai dar pra ver Ele veio furado Ok Vamos abrir agora De novo com a mágica da edição E vamos ir pra o que tem dentro dele Pim Rapaziada E é dentro disso aqui mesmo Que dá a surpresa E dessa vez não é um brinquedo É uma coisa que todos os jogadores de Clash Royale Amam De paixão Como se fosse que, ó Coração bate forte Quando a gente sente O cheiro delas E quando a gente consegue elas O dedo de baú chega a tremer A gente tá falando o que? Vamos lá Vamos abrir Olha o que tem aqui dentro Aqui dentro, mano Tem um código Que vai me dar muita Gema Eu não posso mostrar pra vocês Cara, sério Meu Deus Eu tô muito, mas muito feliz, mano Eu não imaginava que a minha Páscoa Ia ser abençoada por gemas Chocolate E muitos inscritos Que são, cara Os inscritos do meu canal São os melhores inscritos De todos De todos Vocês são muito foda, mano Eu agradeço demais E aqui tá o código Aqui, ó Rapidinho Ninguém viu nada Cara, eu vou botar esse código agora E a gente vai ver Quantas gemas eu vou conseguir E vamos tentar abrir um baú E conseguir uma lendária Nessa Páscoa Dê um baú generoso pra mim Eu nunca te pedi nada Bom, no código que ele me deu Vai dar pra gente comprar 6.500 gemas Cara, Victor Tu é louco, cara Tu é louco Tu me deu muitas gemas, cara Eu quero agradecer demais De coração mesmo Tô falando sério Vamos lá Vamos colocar aqui As gemas Só clicar aqui Ok Comprar com sucesso, ó Gemas E é isso aí Vamos abrir o jogo Em tela grande aqui, ó Agora Bom, galera Estamos aqui no game Com 6.500 gemas E a gente vai comprar Cara, dá pra comprar Um baú super mágico Um baú super mágico Custa 4.900 gemas E esse vai ser O nosso baú de Páscoa, mano Cara Que irado, mano Que irado Vamos abrir junto comigo Agora Sem enrolação nenhuma Agora Por favor Que venha uma lendária Eu nunca te pedi nada Supercell Eu nunca te pedi nada 117 games de goblins Eu amo essa carta Vamos passar 213 goblins Ok 234 gigante real Mano Não vai vir lendária Eu não acredito Não me trola Supercell A Páscoa Não pode me trollar Não Tudo menos isso Tudo menos isso Ai, vai 12 épicas Tem que, ó Não veio nenhuma rara ainda Pelos meus cálculos Vai ter que vir tudo em rara agora Veio tudo em rara, mano Veio tudo em rara Então a chance É grande A chance é grande De a gente conseguir A nossa carta lendária Vamos lá Que época Tem uma época boa Por favor Príncipe Ok Eu não uso príncipe Mas vai vir uma lendária Se nem mineiro Eu saio jogando aqui Quebrando tudo Vamos lá, galera Por favor Que minha lendária é boa Que nem me trole Ai, meu Deus Agora Sério, muito boa, cara Muito boa Tô louco pra botar Minha mago de gelo Pro nível 3 Mano, irado Baal de Páscoa Não nos trollou E cara Só veio cartinha filé, mano Ganho de Goblins Eu uso muito essa carta Sério Mandar um salve aí Pro pessoal do clã Todo esse pessoalzão aqui Bolado Que tá aparecendo aqui na tela É nóis Seus lindos Foda Bom, rapaziada Finalizando esse vídeo Eu queria agradecer Todos vocês E outra Não sai ainda Não sai ainda Bom, eu ainda tenho dois Gifts Um eu já dei pra rapaziada Do Instagram Um eu já dei aqui no YouTube Bom, eu vou dar o outro No YouTube agora E o outro pra rapaziada Do Instagram Não segue ainda Tá aqui embaixo Tá perdendo tempo E vamos ver quem vai ser o cagão Vou raspar aqui com vocês Ó, como vocês sempre falem Porque aqui não tem mimimi Também não tem safadeza Rapaz, vamos lá Vamos lá Vai Nossa, é ruim de raspar isso, cara É horrível Vamos lá Tá saindo o código Meu Deus Quem será que vai ganhar essas gemas? Algum inscrito no canal, né? Algum inscrito do canal Ok Tá aqui Pera aí Não focou Bom, rapaziada É isso aí Vocês estão sendo foda comigo Por que eu não ser foda com vocês? Já deixa o like do vídeo agora Sério Deixa o like de coração aí Pra dar uma força nesse vídeo Quem ainda não é inscrito Já sabe, mano Tá perdendo Talvez outro vídeo Eu coloque outro gift card E você não é inscrito Você tá perdendo E é isso aí Valeu Segue lá no Insta Que lá no Insta também vai rolar Muitas coisas doidas Fui